Olá pessoal, hoje vamos mergulhar juntos nas misteriosas profundezas do oceano. Preparem-se para desvendar 4 segredos fascinantes que vão deixar vocês boquiabertos. O oceano é um lugar vasto e inexplorado, cheio de maravilhas e enigmas que desafiam nossa compreensão. Bora nessa! Número 1. A Zona do Crepúsculo. Essa camada oceânica se encontra entre 200 e 1000 metros de profundidade. É uma região onde a luz solar mal consegue penetrar, criando um ambiente de penumbra constante. O nome vem da pouca luz que atinge esse lugar, criando um ambiente escuro e misterioso. A escuridão aqui é tão intensa que parece outro mundo. Poucos seres vivos conseguem sobreviver aqui, mas os que conseguem, como os peixes bioluminescentes, e as lulas gigantes são de tirar o fôlego. Esses organismos desenvolveram adaptações incríveis para prosperar em um ambiente tão hostil. Número 2. A cidade perdida de Atlântida. Muita gente pensa que é só lenda, mas alguns cientistas acreditam que existem evidências arqueológicas de uma civilização avançada submersa. A história de Atlântida tem fascinado a humanidade por séculos. Pesquisas recentes no fundo do mar revelaram estruturas que podem ser os restos dessa cidade lendária. Imagine encontrar vestígios de uma civilização inteira escondida sob as águas. Será que um dia vamos desvendar esse mistério? A busca por Atlântida continua a inspirar exploradores e cientistas ao redor do mundo. Número 3. Os Sons Misteriosos do Bloop. Em 1997, hidrofones captaram um som incrivelmente potente no Pacífico Sul. Esse som, conhecido como Bloop, intrigou a comunidade científica. O som era tão alto que podia ser ouvido a mais de 5 mil quilômetros. A origem desse som permanece um mistério até hoje. Até hoje, os cientistas não têm certeza do que causou o Bloop, mas algumas teorias sugerem que pode ter sido um animal marinho desconhecido e gigantesco. Será que existe uma criatura colossal escondida nas profundezas do oceano? E aí, qual a sua teoria? O que você acha que pode ter causado esse som enigmático? Número 4. O Buraco Azul de Belize. Esse buraco azul gigante é um dos lugares mais enigmáticos do oceano. Localizado no Mar do Caribe, ele atrai mergulhadores do mundo todo. Com mais de 300 metros de largura e 125 metros de profundidade, o buraco azul é um baita desafio para mergulhadores. Explorar suas profundezas é uma experiência única e desafiadora. Lá dentro, você encontra estalactites enormes e criaturas marinhas exóticas. A diversidade de vida e as formações geológicas são impressionantes. É como se fosse outro planeta. A sensação de estar em um lugar tão diferente e misterioso é indescritível. E aí, curtiram desvendar esses mistérios fascinantes do oceano? O oceano é um lugar cheio de segredos esperando para serem descobertos. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal Venha Conhecer, dar aquele like bacana e comentar qual mistério te deixou mais curioso. Sua participação é muito importante para nós. E não deixem de conferir nossos outros vídeos também. Até a próxima, galera! Continuem explorando e descobrindo as maravilhas do nosso planeta. Inscreva-se no canal